...definho, porque o Axel, cruzamento para a área, o Axel! ...tanto não é o que ele defende, falou... ...elotar, pediu o... ...dans, cruzamento para a área, aquele gol... ...é o que ele senteu ainda... ...fiz o que ele fez com a cabeça, ele passou a ver o que ele fez... ...elizamento... ...e o que ele fez com a imagem, o que ele fez com a cabeça... ...explicamente no talista! ...elizamento do Colômbio! O Axel sozinho! ...e o ancho, o chile do J-Lin, o showzinho, que não é o chile! ...elizamento do J-Lin! ...a front-puff, fechando o militante, o objetivo do imenso... ...é, o chile do J-Lin, o chile do J-Lin, o fio do Lino, o fio do Lino, o que ele fez com o chile! ...elizamento do J-Lin, oitamento do J-Lin, o assistência militarista... Rios e Rios, para reivindicar o poder de defesa do Raio para trazer o senhor do Mariano com o Rio de Janeiro. Esse foi o Berlino do Tite abraçado pelos companheiros, que Maria duplica a vantagem. Sonhos da companheira! ... E é um bom prazer, um bom prazer, um bom prazer, um bom prazer, um bom prazer. Tem muito tempo de clube também, especialista em calicete e esse, 20, 20, 29, 20, 21%. Será que vai sair o centésimo hoje? Quem será o maluco? Será que vai sair com o maluco? 2x0 pro Bahia. Não é isso mesmo, tá rápido, é o melhor.